MAUID, mano, que nome de capataz Eu posso e mostro aqui, no cachimbo da paz Cê fala que é MAUID, pra mim é good weed Mas eu falo pra você que aqui eu faço o free O free, eu vou continuar nessa sessão Meu parceiro, cê faz assim de negação Negação realmente é o proceder Eu faço assim, para escutar você Cê tá ligado, irmão, é nessa track Não é nome de quem curte, não É nome de quem gosta de fazer rap Cê tá ligado, irmão, se liga nessa ideia Vou mandando a minha rima, tu é Num passagem comédia, tá ligado, irmão Eu tô mandando, representando o rap Coisa que cê não faz, cê tá fanguando Se liga aí, parceiro, que a rima é bem levada É nessa história que eu vou montando a minha rima Se liga, mano, que eu vou tipo a fuck MAUID, não, nome de rap, mano, é Tupac Por quê? Eu chego na sessão Eu posso até fazer uma disso Pra esse bosta que melhor não Se liga aí, cuzão, Tupac não é nome de rap Tupac é nome de MC Se liga aí, parceiro, cê não manja do free Então se liga que agora eu vou dizer Cê tá ligado, irmão, então se liga Cê não escuta o proceder Cê tá ligado, então se liga, pelo amor Cê tá achando a minha cara aqui de televisor Toda hora fala pra eu me ligar Realmente eu me ligo que você não vai rimar Cê tá ligado, irmão, eu não vou rimar Se liga aí, parceiro, que na agora você vai batalhar A batalha é o seguinte, cê perdeu Agora eu vou dizer nessa batida que você é um plebeu Cê tá ligado, irmão, só saiu com a minha história Cê tá ligado, irmão, só saiu com a minha história Com a minha vitória, não é porque eu quero o prêmio, não Diferente de você que não passa de um cuzão Tá ligado, meu irmão, eu tô mandando a minha rima Se liga que agora eu chego, crio minha linha Cê não tenta, cê não aguenta Tá ligado, irmão, chega no free, não Se liga, mano, que aqui eu vou pra frente Só saiu com a minha vitória Vai ficar aqui pra sempre Porque eu chego na sessão Vai sair com a vitória, meu parceiro Cê tá enganado, meu irmão Saber por quê? Pit é um maluco no pedaço Mas saiba, seu cuzão, sou maluco desse pedaço Porque eu mostro que você é um cabaço E depois dessa batalha, é só maluco aos pedaços Tá ligado, é um maluco no pedaço, irmão Para aí, cê gosta de dar o rabo Mas eu não vou vir com a pederastia Cê tá ligado, irmão, essa é a rima que eu mando Quando o cara não aguenta Dá pra perceber, é que ela tá pederastia Pra ganhar grito pra você, seu cuzão Não aguenta responder Então vira a costa e sai daqui desse proceder Desse proceder eu não vou sair Cê tá ligado, irmão Porque eu amo e eu faço logo free Cê tá ligado, irmão Cê não aguenta Cê chega aqui Fala assim, Marlo, por favor Eu não aguento Ai, Marlo, sai fora, meu parceiro Porque eu rimo Chego aqui e faço o dia inteiro Agora eu vou te falar Pra tia acabar Você faz por amor Amar não é gostar Caralho Tchau, meu Profundo, hein Profundo, hein, mano Essa daqui Tô forte Nossa, mano Caralho Eu vou pensar nisso lá em casa Amar não é gostar, é, mano Vou postar no status, tá ligado Família, vocês ouviram Cês tá ligado Pela ordem Barulho para Mauíli Barulho para Juan Juan tá na frota